Cerca de 350 donos de bares e restaurantes no Maranhão estão contando os dias e dinheiro para resolver uma questão Contando dinheiro porque eles devem um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS No total levantado pela Secretaria de Estado da Fazenda são 8 milhões e 200 mil reais que devem ser recolhidos aos cofres públicos Estão contando os dias porque foi dado um prazo de 20 dias para que eles regularizem a situação ou contestem O Estado pretende recuperar o imposto devido e também orientar os estabelecimentos sobre a importância da regularização de suas obrigações tributárias Já que o setor de alimentação possui, em âmbito nacional o benefício para pagamento de ICMS no percentual de 3% A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Maranhão confia nos dados, pois os cruzamentos de números são muito seguros A Abrazel não comunga com a sonegação de impostos Nós temos um benefício de bebidas com ICMS de 18% para 3% e que esse ICMS já vem cobrado no próprio produto Ao mesmo tempo, a Abrazel quer entender a matemática Isso porque, para eles, o fornecimento de alimento é tratado como prestação de serviços o que geraria outro tipo de imposto O governo precisa entender de como nós vamos fechar essa matemática uma vez que eu não vendo o produto fechado eu vendo o produto posicionado, processado Então, ali eu estou utilizando uma prestação de serviço As empresas que não regularizarem a situação poderão pagar multa de 50% do valor do imposto A Abrazel está buscando um prazo maior para que os donos de bares e restaurantes possam regularizar a situação Nós estamos tentando ver se a gente consegue um prazo melhor Porque a economia não está começando a revitalizar Mas ainda não conseguimos recuperar todo o conjunto desde o início Para que nós possamos pegar, ver se tem um melhor prazo ver se tem as melhores condições Por que nós possam ser o verso melhor Vamos ver se, vamos fazer algumas condições Obrigado.